O que é isso? Pode fazer isso, hein? Olá, o carro está com essa... ... para a foneira de trás, que foi isso tudo, Zopa. Não estamos. Um dois aqui, dois aqui, dois a sorte. Três, três, três a sorte. Manda-me na hidal. Ai, não tens. Vem, pega, pega. Vem, João. Ah, não, não, não. Vem jogar, João. Fora! Vem, de onde? Fora, está tudo morto, meu. Olha aí, não os dois se tanarem a mim. Não, devias olhar, meu. Devias olhar para eles não me se tanarem. Ah, olha para este gajo, meu. Olha lá, eu estou se tanando, velaria, meu. Merda. Ah, já foi, já foi, já foi. Vem, Rui. Tem aqui um, tem aqui um. Aqui um, olha, está na caixota, na caixota no meio, cuidado. Na caixota, João, na caixota, aí à esquerda, isso, está aí um, cuidado. Estão aqui comigo, estão aqui comigo. Já entrou o nosso... Eu vou aí, eu vou aí, olha aí esse lado. Não estás, tio? Não. Ah, cuidado, está no meio do meio, um meio do meio. Está aí, está lá, está nos três fotos. Um, dois, 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 dois. Calma, dois, calma, dois. Já nasci, dois. Já nascemos, já nascemos. Eu nasci túnel, cuidado. Foi. Vai! Está bom! Vai, bate embora, bate embora. Vem, puto! Estou-se a nato no meio, estou-se a nato no meio! Cariga, me atiro, meu. Ei, bora, bora, bora. Ó meus amigos, não precisamos de avançar muito. Fui, 3 down. Mas estamos contentores, mas chegamos contentores. Cuidado. Ah, matou-me, está lá, está lá. Está nos contentores, fanchado, está nos contentores fanchado. Calma, calma, calma. Está tudo lá dentro. Vai entrar de todos os lados, meu. Calma. Ah, bem, bem. Estou se tornando lá no rampa. Cuidado, só uma glitch no meio, uma glitch no meio. São dois, dois domes, dois domes. Calma, mas onde está aí? A Hydro? Ah, não, não, ainda não estão. A Hydro, agora está sozinha. Já vou aí ajudar. Não é glitch. Não é glitch. Tanto, tanto, matei, matei glitch. Estão na nossa, estão na nossa. Olhem para aquele lado. Estão dois, dois, dois. Matei um. Matei um. Bem jogado, Hydro. Calma, quem é que calma? Nós temos tempo. Calma. Ah, está aí Açuro. Calma, não está Açuro. Estou a pôr-vos em fila e desmorrer todos. Cuidado. Estão todos em fila, meu. Calma. Estou a sair. Oh, Rui, comece a puxar para o lado do túnel. Está K1, já está K1, está K1. É o Dark. É K4. Sim, 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 sim. Cuidado, João. Olha aí. Eu sei, eu vi. Espera aí. Olha aí, ele clica no meio. Aí, fogo. Oh, está um quartinho. Um quarto, Hydro. Ajuda, Rui. Ajuda lá. Ajuda lá. Ajuda o Hydro. Rui. Está aí, meu. Tenho que puxar aqui. Vou, vou, vou. Está um quarto, está um quarto, está um quarto. Está um dome, um dome. Um quarto e um dome. Estão aqui. Um comigo, um comigo. Vai pegar. Está um dome. Vai pegar o meu. Cuidado. Olha, está um já para a direita. Calma, não deixe passar o rei. Está meu, está meu. Vem. João, puxa para o túnel. Desconse isso. Oh pá, está quarto, 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 quarto. Puxa para o túnel, João. Puxa para o túnel. Vem João, vem. Está lá, está lá. Dome, está-se dando. Dome, está-se dando. Está na nossa. Bem, era ele. Oh, não. Puxa, Rui. Está um avião acampado. Cuidado. Está aí, está aí, Rui. Roda para a nossa, João. Roda para a nossa, João. Ah pá. Vamos fazer... Tem dois down. Vem strike, bora. Fogos então. Está a dom, está a dom o gajo. Está quartinho. Está quartinho, quartinho, um quartinho. Matei quartinho. Fui matou. Está outro, quartetores, quartetores. Vamos ficar assim. Não avalsem. Escusam. Escusam da avançada. Fiquem assim. Fiquem assim. Fui matou, matou, meu bem. Ele está, está quartinho, quartinho. Tem outro quartinho. Tem outro quartinho. Ah, então um meio. Tens outro. Ah, era bem, Adro. Bem jogado, bem jogado. Ah, então dá um esponjadito. Olha, quantas flex a capturar? Um ou dois? Duas. Ah, depois estou... Ah, bora. Ah, bora. Bora! Temos que ganhar isso aos contentores. Eu vou estar na meia. Está lá, está lá. E te marcas na meia. Estão para o túnel. Passou um para o túnel. Está um sanado aqui no quartinho. Está um tanque, um tanque esponjado. Um tanque esponjado. Um tanque esponjado. Um tanque esponjado, doido. Está a quarto. Quarto andar. Olha para o tanque, meu. Veste aí, caralho. Olha o outro, olha o outro. Olha o gajo lá em cima, nudo. Opa, opa, opa. O outro está a meio. Vamos, vamos, vamos. Falta um só. Ando só. Não, não. Puxa para o quartinho, puxa para o quartinho. Estou a estando aos gays. Bora. Olha para o túnel, doido. Não, não. Ajudem, ajudem o túnel. Ajudem o túnel. Ajudem o túnel. Está morto, está morto chips. Caldá, caldá. Que é esse? Bora, 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 bora. Ah, não, mas só o quartinho agora. Podias ter sido o quartinho agora. Olha o quartinho que ele vai matar-me pelas costas. Cuidado. Tenho uns dummies. Am-me disso. Ah, o quê? Dois no meio, meu. Dois no meio. Dois no meio, meu. Anda, anda, estás quarto, estás quarto. Anda, já está perto. Dois no meio, meu. Olha, vais ter um nos contentos aí. Está o outro meio. Está lá, está lá. É o Wander. Não aguenta, aguenta. Despara. É o Wander. Olha, o Wander ainda está para aí. Foda-se, meu. Não aguenta. Está na pista, está na pista. Cuidado, está na pista. Rampa, 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 rampa. Ah, rapaz, já foi tudo bem vindo agora. Está tom, está tom, está tom. Claro, isso é óbvio, meu. Estava todo estando num bicho, meu. Está outro, 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 outro lá. Está um lá. Está um na flex. Cuidado. Bora, bora. Olha, o Rui já está a puxar. Estou com o Tiro, então não morreu eu. Estou bem, pessoal. Matei um. Outro, está no buraco. Outro, olha lá, entrega. É tu, olha. Sim. Vai buscar outra, vai buscar outra. Já estou a entrar. Matei um que nasceu cá. Matei um que nasceu cá. Matei, vocês estão a puxar muito. Eles vão começar a nascer aqui. Oh, nasceu-me um cortinho, pá. Sonha-se. Bora, não precisamos subir muito, meu. Não tem posições. Não tem posições. Até cá estou acerta. Não é difícil. Não sei do char. Está lá fundo, está lá fundo. Está lá fundo. Está lá fundo. Ah, mas estou a mostrar. Está lá fundo. Está lá fundo, está lá fundo. Rá fundo, rá fundo. Meu, mantém posições até cá pela esferta. Calma. Qual a vassura, meu? Não para aquele gajo? Está aí um, está aí um Knight Oh meu deus, mas que men... Olha aí meu amigo, está aqui ou um? Matei Ei malta, é isso, é sim, é sim, bora Olha, 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 olha Quarto, quarto, quarto Está um claro, está um claro, cuidado Estão a entrar por parabólicas, do lado direito Aí, aí, Hydro, aí Estão a ir para o saco, se está nada aí fora Está a esquerda, está a esquerda, se está nada Meu menino Bora, 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 atrás, atrás Bora, agora é nossa, atrás, atrás Eu rolo o túnel, cuidado Eu estou o túnel, eu estou o túnel João, puxa, puxa a vontade, estou a ver as duas costas Estou levando ele, já estou o tanto O gajo está a ser danado Oh pá, não puxa o leico, eu vou puxar já a outra Está a rampa, está a rampa, está a rampa Isso, João, bora Está a direita Ah, matei fogos Cuidado, já estão entrando Estão contendo tuas, estão contendo tuas Estão contendo tuas Estão contendo tuas, dois, dois Estão contendo tuas, vou andar contendo tuas Estão contendo tuas, vou andar contendo tuas Oh meu, não nos metas em linha Bem, João, veste o pano, lá dentro Bem, João Matei, matei-os dois, João Rápido, meio, é um clixte, é um clixte, é um clixte, é um clixte Não, é só aguentar, proteja o Rui Vamos todos, bora, bora todos Ah, uai, não Vem Rui, tripicis, está faltando a flag, meu Mata para fazer 5, opa, bora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Agora é que é, é mais CTF ou é TORS? TORS CARVAN